Hoje vai ser um vídeo um pouco diferente do que eu costumo fazer. Por muito tempo eu pensei se eu ia fazer ou não esse vídeo. Nesses últimos anos eu venho tentando me aprofundar cada vez mais no mundo do uísque. E eu fiz isso muito comprando garrafas diferentes, sem julgamento se são caras ou baratas, boas, famosas ou não. Comprando muitos livros. E aí chegou uma hora na minha jornada que eu senti uma necessidade de me aprofundar ainda mais. E foi muito difícil de dar esse último passo. Porque até então o caminho da academia era muito focado em vinho e também outros destilados. Não necessariamente focado em uísque. Não tinha esse lugar pra poder ir e se aprofundar mais. E eu achei o lugar. Obviamente na Escócia. As primeiras graduações você consegue fazer online, mas a última prova você tem que ir pra Escócia pra poder executar. E aí você sai como um sommelier de uísque. Esse curso hoje é o mais reconhecido no mundo. E o meu grande medo de compartilhar basicamente era se eu fosse reprovado na prova e apagar mó mico, né? Tipo, porra, o cara tá lá falando um monte e reprovou. Que otário. É ego isso, né? Vaidade. E eu achei isso muito bobo, mano.